Hora de uma dica super quente para vocês. Eu quero falar do comércio de carnes Alfredo, que eu já falei aqui em outros programas e que hoje a única carne que entra na minha casa é a do comércio de carnes Alfredo. Quem conhece o comércio de carnes Alfredo não quer saber de outra. Gente, primeiro porque são os melhores cortes de carne que tem. E segundo porque é o melhor preço mesmo, garantido. Assim, o comércio de carnes Alfredo atende aos melhores hotéis, restaurantes e bares aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. E a partir daqui 30 dias vai estar atendendo também os melhores supermercados de Porto Alegre. E a grande novidade é que o comércio de carnes Alfredo, depois de 60 anos no mercado, agora também está entregando para o consumidor e final. Tem coisa melhor do que a gente receber em casa aquela carne sem precisar enfrentar filas, sem precisar mandar limpar, ela já vem limpinha, prontinha e também pode vir já cortada. Então, se tu quer a carne especial para fazer um estrogonofe ou uma massa com iscas, ela já vem prontinha. E uma outra particularidade que o comércio de carnes Alfredo tem é a seguinte, a carne da Alfredo, ela vem toda embalada a vácuo e você pode pedir essa carne fracionada, embalada a vácuo também, já fracionada para congelar. E isso é muito bacana, porque isso tu não consegue comprar em nenhum açougue, em nenhum supermercado. Primeiro porque o açougue não embala a vácuo e no supermercado tu já pega a carne pronta. Então, ela vem embalada a vácuo, na quantidade que você quer, já prontinha para colocar no freezer. Não pode ser melhor, né? Comércio de carnes Alfredo, entregando na sua casa melhor qualidade e melhor preço. o açougue é o açougue.